Fala galera do canal da minha noiva, voltei de novo, hoje é sábado, que data amor? Hoje é dia 13 de outubro, estamos saindo para comemorar os nossos últimos meses juntos. Só que a gente foi dia 10, mas a gente vai sair hoje, muitos atribulações, muitos ciúmes, mas muito amor envolvido. Pior, aí agora a gente vai para onde? Agora a gente vai sair para comemorar, eita, o Cusco chega coisa na minha boca? Sim, meu Deus, é isso minha gente, a gente vai lá, viu, quando chega lá a gente grava, tchau, olha. Gente, a gente ia para a bodega, música do mundo. Só que lá não tinha camarão, aí a gente veio para cá, porque a gente passou um mico lá, porque teve que colocar a mesa de outro lado, para a gente sentar. Quando a gente sentou, perguntou se tinha camarão, não tinha. E agora tem uma crise, espera. Aí a gente pegou, saiu na frente de todo mundo, passou vergonha, e veio para outra pisarinha, a Benedana. E estamos aqui, esperando ainda ser atendida, porque ninguém veio perguntar o que é que a gente quer. Gente, a pizza acabou de chegar, não foi amor? Poxa, graças a Deus, eu já estava morrendo de fome aqui. Mas a pizza chegou, mas refrigerante não. E aí, a gente vai esperar. É, vai. Eu vou botar aqui, depois eu gravo. Já vamos comer, já estava colocando aqui, já era assim, e eu já vou comer na minha vida. Gente, porque eu estou morrendo de fome. Gente, a gente já está terminando de comer. Ele já está no terceiro. E eu ainda estou no segundo. Ainda tenho. Mas não aguento mais mais de leite. Aí pronto. Aí eu não vou gravar mais aqui na pizzaria. Só quando a gente sair para a praça. Gente, nós estamos agora no surf. Vamos andar e estamos com medo, né vida? O chome. O bichinho me assustou. Vou desistir. Vá não, amor, por favor. Ai, gente, o tramba-tramba. Estou com medo. Muito medo, minha gente. Assim, eu não estou com medo, não. Eu só estou com medo de vomitar, porque eu estou com a barriga muito cheia. Agora estamos na vida. Minha vida, está com medo? Não, não quero ver o que. O que é isso? Esse eu estou com mais medo, porque esse eu tenho muito medo. Mas vamos encarar, né? Fazer o que? Muito medo, estou até tremendo, amor. Mas faz parte, amor, da vida, né? Pelo menos a gente está junto, um dando força para o outro. Nossa, força. É, mas depois eu volto, minha gente, que eu já estou tremendo aqui. Agora estou no tromba-tromba, né vida? Olha o espírito. E vamos começar a brincar. A gente foi na barca com as vomita, porque dá um enjoo. Nós está com o bucho cheio. Mas vamos nessa agora, para depois ir para casa. Nós está tonta. Eita, meu Deus, o bichinho lá está até agora tremendo. Meu Deus. Minha gente, me desculpa. Ontem eu não voltei mais para vocês, depois do parque, porque eu vim para casa. Estava tonta, minha gente. Aí eu fiquei deixada no sofá e depois fui dormir. Aí eu nem gravei mais para vocês. Hoje já é domingo, outro dia. E eu lembrei agora de... Estava comendo bolo ainda daquele dia de sexta. Aí lembrei de finalizar o vídeo. Aí vou aproveitar e mandar os beijinhos que eu não mandei no vídeo que eu postei hoje. Porque eu realmente estava apressada. Mas eu vou mandar, minha gente. Se eu esquecer o nome de alguém aqui, é porque eu realmente me passo nos comentários. Eu vou olhando assim, anotando os nomes. E se eu não mandar para você hoje, deixa aí nesse vídeo que eu vou postar agora. Para vocês colocarem nos comentários e eu anoto direitinho para mandar. Tá certo, meus amores? Então, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam do joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos rumo aos 7k, né? Eu creio ainda esse mês. E vou mandar os beijinhos para Vanessa Andrade. Beijos, minha lindona. Obrigada por me acompanhar. Para Zaine de São José da Coroa. É, acho que tá certo. Beijos, minha lindona. Para Victoria Souza. Beijos, gatona. Para Maria Juju, né? Que me acompanha aqui. Converso até com ela sempre. Muito obrigada, meu amor, pelo carinho. Beijo. Para Francilene Silva. Beijos, meu amor. Obrigada por me acompanhar. A Yasmin Ribeiro. Beijos, minha linda. A Verônica Viana. Beijos. E a... E o canal das loucas. É que eu não sei o nome dela. Ela pediu e eu pensei que tinha sido outra pessoa. Só que eu não sei o nome dela, meu amor. No próximo vídeo, você deixa o nome que eu mando outro beijo para você, tá certo? Beijos, minha linda. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém aqui, tá? Meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.